Parece uma operação de guerra com dezenas de viaturas e centenas de policiais. Mas é apenas uma preparação de toda semana do comando do policiamento de Goiânia da Polícia Militar para o fim de semana. O alvo principal, distribuidoras de bebidas. Principalmente visando o combate aos crimes possíveis que aconteçam nas proximidades das distribuidoras. Porque nas proximidades dessas a gente tem percebido que todos os crimes podem estar surgindo ali. Desde o homicídio a tráfico, a lesão corporal a tudo. As distribuidoras dão trabalho para a polícia porque são fontes de confusão e de crimes. 41% dos homicídios que ocorrem na capital estão vinculados a distribuidoras de bebidas. Então a Polícia Militar continua com operações de quarta a domingo, focada nesse tipo de ambiente, fazendo abordagens. Nessa quinta-feira, três jovens foram baleados no bairro Cardoso em Aparecida. E a briga começou por causa de som alto, aonde? Na porta de uma distribuidora. Levantamento feito pela Polícia Militar aponta que 115 distribuidoras de Goiânia funcionam de forma irregular. O Ministério Público quer que esses estabelecimentos sejam regularizados ou fechados. É preciso a junção de esforços da Polícia Militar com outros poderes, principalmente das prefeituras municipais, para que nós tenhamos uma forma de regulamentar essa atividade.